Quem vai com frequência aos supermercados já percebeu a alta de boa parte dos alimentos que compõem a cesta básica. E essa subida no preço desses produtos tem atingido em cheio o poder de compra da população. Só nos últimos 12 meses a inflação acumulada foi de 8,35%, maior registrada desde 2016. E a alta dos combustíveis, aliada ao aumento da energia elétrica, foram os dois principais fatores que puxaram para cima o preço dos alimentos. Este professor de economia explica que a atual política de preços adotada pela Petrobras de atrelar o custo dos combustíveis ao mercado internacional é a principal causa dos constantes aumentos. E como a maioria dos produtos são distribuídos pelo sistema rodoviário do país, toda a elevação no custo da gasolina ou do diesel vai incidir sobre os alimentos. Além disso, a taxa de câmbio também é outro elemento que influencia. Então ocorre que em vez de o preço do petróleo estar ligado ao custo de produção da Petrobras, é o mercado internacional que tem oscilado muito o subido de preço, que tem elevado esse custo, que é logo repassado imediatamente para o consumidor. Toda a nossa malha rodoviária é que sai a produção do país, tanto agrícola como industrial. Como o preço do transporte tem subido, isso é repassado para o consumidor que eleva o preço dos produtos. Mas o custo elevado da alimentação, embora tenha alguma influência do transporte, ela é mais influenciada pela falta de estoque e política de estoque regulador do governo federal e também porque a priorização da produção nacional é para o exterior, o que significa que os preços dos produtos agrícolas sobem lá fora, também sobem aqui, e leva à inflação e à escassez de produção nacional. O presidente da Associação Piauiense de Supermercados afirma que os empresários do setor estão preocupados com os constantes reajustes nos combustíveis, mas principalmente com a alta da energia elétrica, que segundo ele, tem maior potencial de aumentar os custos dos alimentos. Temos uma preocupação muito grande com esse setor de energia elétrica, porque pode afetar naqueles produtos, que são mais produtos chamados produtos processados, porque a outra linha de produtos nós não vamos ter esses problemas. É inevitável que nós vamos ter aumento de preços, não por esse mês. Esse mês ainda há um equilíbrio desses preços praticados nos supermercados. E com tanta notícia de aumento, a Luíse tem feito o que está ao alcance dela para economizar quando vai fazer as compras do mês. Cada mês tem ficado mais difícil a nossa situação, porque o básico, a gente não está conseguindo mais nem comprar o básico. A carne está ficando cada vez, o preço cada vez sobe mais, o arroz, o básico, que te alimenta isso básico, de ter uma casa. Então assim, a gente vai tentando diversificar nas marcas, às vezes a gente até diminui um pouco o padrão, não é? A gente já tinha um padrão e está tendo que se readaptar agora, nesse momento. As pessoas podem procurar substituir os produtos que são mais caros por alguns que sejam mais baratos, similares. Essa é a alternativa, porque nosso salário está congelado, não tem tido aumento do salário mínimo, os salários estão muito baixos, o funcionário público federal faz seis anos sem aumento, então essas pessoas não têm como fugir da inflação. Tudo está aumentando, então a gente tem que tentar dar uma encaixada no orçamento. O salário não aumenta, mas as coisas estão aumentando. O salário não aumenta, mas as coisas estão aumentando.